Bom dia, amores. 5 horas da manhã. Isso daqui é o que eu tô levando, né? É uma viajante bate e volta. É incrível. Quanto menor a viagem, mais coisa você leva. Mas vai ficar no porta-malha, então não tem problema. Tô levando minha mochila com o que você já viu ontem. Aqui tem alguns itensinhos de maquiagem. E aqui é comida. Eu tô levando. Uma garrafa de um litro e meio de água. Ali tem dois sanduíches, um de pâté e um de queijo. Aqui tem pasta de amendoim e Nutella, uma laranja, um iogurte, dois ovos cozidos, dois pequezinhos de biscoito. E fiz uma pipoquinha de micro-ondas, porém queimou. Mas eu vou levar assim mesmo. É isso. Meu casaco já tá aqui grandão. Só tô esperando os meninos chegarem. E acredite se quiserem, eles marcaram comigo 4,50 e já são 5,10 e ainda não chegaram. Sim, atrasaram. Eu sabia que eles iam atrasar. Mas eu estou prontíssima. Já 4,10 eu já tava pronta. Eu já tava colocando o sapato. Fiz uma make bem na vizinha. E é isso, gente. Tô linda. Tô indo de óculos, mas eu tô levando minha lente de contato aqui. Eu não gosto de colocar de manhã. Até porque o olho tava bem vermelho, né? Porque eu acordei muitíssimo cedo. Mas enfim, é isso, gente. Dá bom dia aí, meninos. Bom dia! Partiu. Já fizemos a nossa oraçãozinha aqui. Bora. Galera, misericórdia. Que coisa linda. Queria que vocês estivessem aqui pra ver, gente. E olha aí a grama toda branquinha. A gente não tá nem perto. É porque a gente veio buscar uns amigos. Olha isso. Coisa linda, gente. Perfeito. Olha que gelo. Tá lindo isso aqui. Galera, já estamos novamente no carro. Gente, que gelou. E é que não estamos ainda na neve, né? Tudo mais. Mas tá muito gelado. Tava dando quanto, Maribá? Dois. Dois com sensação de um. Nossa, dois com sensação de um. Gelado, congelando. Menos um. Nossa, minha mão tá... O que vocês acharam? Meu Deus do céu. Prepara o psicológico. Psicológico. Ai, ai. Galera, começamos a ver um pouquinho de flocos de neve aqui. Alguns riozinhos ali, umas cachoeirinhas congeladas. Vamos descer, vamos lá, mãe. Vamos descer, vamos descer. Olha a água, gente, como tá congelada. Vendo a mão. Top. Olha a vista. Uhul. Não sei se é a vista ou sai o giro. Né? Top. Cara, a gente desceu do carro pra ver isso. É isso mesmo? Não é isso. Caraca, gente. Doideira. A brasileira besta, hein? Olha que interessante, gente. Desce a aguinha aqui, mas tá tudo congelado. Olha que lindo. Dá pra ver que aqui ainda tem água descendo, olha. E aqui tá descendo por debaixo do gelo. Vou botar a mão pra vocês verem. Olha, tá vendo? Ela tá descendo, mas é por lá, ó. Aqui tá o gelo. Doideira, cara. Muito legal. Legal, né? Bora. Galera, olha essa vista. Sério, que lindo. Olha que perfeição, cara. Tá congelado. Eu acho que a gente não vai chegar lá, não, viu? Porque cada esquina a gente para. Olha isso. Que perfeito. Lindo. Olha. Vale da Nave Travessa. Show. Nosso carro tá ali, olha. A gente desceu aqui. Gente, que nervoso. Ai, que feriu na barriga. Que lindo. Uhul. Uhul. Caraca, que perfeito de escada. Ai, que top. Uhul. Gente, sério. Só por isso daqui já valeu a pena a viagem. Sem brincadeira. Olha. Muito, muito, muito top. Que vista. Uhul. Obrigado, Deus. Uhul. Incrível. Gente, pega essa vista. Não, 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 não. Galera, estacionamos o carro ali Chegamos aqui nesse ponto Que a gente tá indo pro colchão do poncho Acredito que seja isso Tem várias coisinhas pra você comprar Pra você ter uma parada, souvenir Bastante coisa E eu já estou prontinha Com a minha luva Coloquei meu bom cachecol, meu chapéuzinho Mas se você não vier preparado, tem pra você comprar aqui, olha Galera, sério Eu coloquei tudo que eu tinha Meu cachecol, aí coloquei o meu chapéu Coloquei o meu negócio por cima O pelinho ia ficar pra fora, né, pra ficar bonito Mas não tem como não, botei pra dentro Botei essa capa pra fora Aí eu tô com malha térmica, esse casaco, tô com essa luva bem grossa E eu tô aqui sentada Esperando a galera, porque eu não tava comprando ali luva Só tava com qualquer coisa, não importa mal, todo mundo tá se vestindo E o vento tá fazendo Minha cabeça tá fazendo assim, ó, com o vento Marabá, corre, vem cá Conta a sua experiência, como é que tá sendo Marabá todo encapuzado Mostra cebola aqui Como é que tá o gelo? Demais, eu achei que tá ardendo, ardendo demais na mão Mas cadê o outro lado? Ah, você trouxe, né? Trouxe aqui, tá? O outro ali, ó Já é todo... Tudo encapotado, Deus olhe O que que tá achando? Tô achando incrível De gelo, criatura Ah, não De gelo, de gelo Assim, eu apanhei um bocadinho É É escapacorra Gente, tá tendo encapuzado também Muita gente é só gelo, mas é... Ai, que linda Basicamente, deixamos o carro ali naquela casinha branca Ali embaixo E subimos isso daqui Chegou aqui A gente tem mais um lago congelado Bem congelado Fizeram um coração ali, gente Mas é um perigo Pelo amor de Deus Não subam, tá? Por favor Não subam Isso é muito perigoso E aqui não tem nada Não tem ninguém Então foi mais perigoso ainda Uma trilha super bonita de se fazer, sabe? Com várias paisagens diferentes Tô gostando bastante Aqui Daqui pra lá eu não vou mais não Porque tem perigo de ceder ali Porque é um lago que tá congelado Tem um coração aqui porque o pessoal subiu Mas como eu falei Não é legal É muito perigoso Vai só nessa parte aqui que é mais sólida E olha lá Isso é porque eu tô bem aqui do ladinho da pedra Eu já pulo e já me salvei Ai, o que vocês estão achando, gente? Maravilhoso E tu, Marabá? Super, gente Isso aqui é maravilhoso Conforme você vai andando aqui na trilha, ó Tem que ir desviando Porque isso aqui é igual manteiga, gente Escorrega muito, olha Galera, a gente meio que chegou Mas Conta pra vocês A gente saiu de lá Da onde a gente estacionou o carro Basicamente era 10h30 São meio-dia A gente tá vendo mais um lago congelado E no caso, esse buraco também tá congelado, né? E aquele buraco que eu vou cair pra dentro Não sei se eu consigo botar uma foto aí do Google pra vocês Galera, a gente chega por ali, olha Aí a gente passa por cima desse negócio aqui que é super perigoso E a gente vem andando assim Por um caminho que não era caminho Porque a gente viu essa trato aqui, olha Zona perigosa Aí daqui Tá lá o buraco Uhul Só que em volta tá tudo congelado Mas E gente, quem tem Mobilidade reduzida É um pouco complicado, tá? Uhul Chegamos Uhul Galera, achei isso aqui espetacular Tá? Tá lindíssimo Tava só a galera do nosso grupo até agora Mas já chegou mais gente Então é isso Vamos partir Pra próxima A volta é triste A volta já tô sem luva Sem gorro Os meus já tão tirando tudo também Tá calor aí, Mara? Eu tô no... No sertão No sertão aqui, parece? No sertão do Nordeste Tá o quê? Tá uns 2, 6 graus por aí Nossa, esse sol tá queimando Porém, tá frio Tá frio, mas por dentro eu tô suando É uma sensação única, né não? Tá suando, mas tá com frio ao mesmo tempo E tá calor, sei lá Como é que é isso aqui Realidade do mochileiro O solado ficou pra trás É isso, gente Caralho Sempre tem que ficar alguma coisa pra trás Não, e o meu da Primark, gente Vocês lembram? Porque me acompanhou em Aveiro Viu o que aconteceu comigo? Olha agora Primark, pelo amor de Deus Primark Espero que aguente pelo menos até a Terra da Estrela Já avistamos o lago Agora a gente tá Um pouco mais da metade do caminho Morrente, fome O gelo começou a dar uma descongelada Olha Tá vendo? Ó Ficou bem congeladão Agora já tá descongelado Já tá com um pouco de água Ó Tá vendo? Galera Daqui a gente já consegue ver a pista de patinação Ó A galera tá lá descendo Ai, que legal Uhul Olha E desse lado aqui a gente consegue ver ali o teleférico Ai, que legal, gente Galera, a gente tá aqui na torre Tem duas torres Eu não sabia dessa curiosidade E aí depois que você sobe da serra Você para aqui assim, olha E aí a gente estacionou o carro aqui Não veio nenhuma franelinha, né? No Rio a gente conheceu Uma franelinha Não veio ninguém cobrando nada Ali tem um centro comercial, né? Onde vende as coisas Já aqui já é o teleférico E ali embaixo a pista de patinar o selo gelo Aí tem pra você comprar esquibunda Tem pra você alugar E lá na parte do esquio tem bastante neve A gente tá indo pra lá Galera, vim aqui no teleférico Pra gravar pra vocês os valores São 7,50 euros por adulto E a volta demora meia hora Ele falou que não pode descer lá Que é só mesmo a volta E a volta demora meia hora E custa 7,50 por adulto No caso a ida e a volta sem poder descer É isso Ficou bem explicado, gente? Eu acho que não O valor do adulto 7,50 euros E aí você vai E você volta Não tem onde você descer lá Entendeu? E é isso Olha como é Não para Então você tem que sentar logo Porque dá um puxador E aí você vai Até o final E depois volta É um rolê panorâmico Eu acho que é legal E aqui a galera Tá brincando De trenó A pista de patinação É onde é a pista de posturação Mas Ah, lá embaixo Já vou lá mostrar pra vocês Galera, pra vocês que tem curiosidade É como se fosse neve mesmo Assim de geladeira Bem soltinha Aí pra você fazer a bolinha É só Apertar Aí conforme você aperta Ela ficando bem durinha Dói, tá? Cuidado Tchau 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 Tentei aqui um pouquinho pra descansar É bom, gente Mais descansa, hein? Porra, já fiz o card da semana Sózinho, muito bom Nossa, é real E a altitude ajuda Um pouco mais Galera, olha Essa parte aqui tem bastante neve E aí lá, galera, fica tipo De esquibunda E eu acho que ali, onde tem aquele negócio rodando Vem aqui, onde fica a pista mesmo pra patinação Que eu vi um pessoal descendo de esqui Snowboard, a gente vai lá dar uma olhada Olha, o cara vem subindo com esse negócio no meio das pernas Aí quando chegar ele tira E o negócio joga e depois desce de novo Pra ir buscar mais pessoas E aí ele começa a se movimentar Pra descer a pista Olha lá, mais um Aí desce Um dia eu vou aprender A andar disso aí Teu na vida Acho que essa daqui também não sabe muito bem não Como ela tá aberta Galera, área comercial aqui Aqui que vende os tanóis Olha, tem um WC público ali Aqui tem outro Aí vende queijos embutidos Botas Souvenirs Essas coisas E aqui já tá o A torre Tem um amigo da onça que prefiro fazer chamada de vídeo do que ir com a amiga no banheiro Ai gente Pensa numa pessoa dramática É a Zia Tá, mas o meu amigo Marabá tava comigo Então like pra ele, gente Pra mim não Estávamos ali dentro agora Pra mim não Pra você não A gente tava lá dentro Banheiro grátis, tá Luva 10 euros Xícara 6 euros Meia 5,50 Bolsa 15 Tinha chapéu de 16 Toco a partir de 5 O trenó pra você comprar A partir de 20 euros É, aí tinha os queijos, né Os embutidos O cheiro é bem forte, na verdade Se a pessoa for enjoada Não fica muito tempo dentro da loja E tinha muita coisa de Eles são especialistas em coisas de que mesmo? Não, aquele negócio que parece um Marrom Que fazem tudo daquilo É O que que é, Marabá? O que é? Eles são E a especialista em fazer aqui Coisas com aquele negócio marrom É o que? Cortiça 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 Tem tudo de cortiça lá Bolsa, tudo Tá morando em Portugal errado, hein Bora Gostaram, gente, do passeio? Demais Nossa, foi incrível Muito divertido Valeu a pena? Valeu a pena Foi muito bom O que que você achou, Marabá? Incrível, hein? Volta? Oxe, sem dúvida, né? Então, gente Depois a gente vai fazer o levantamento dos valores Lembrando que a gente alugou um carro O carro veio com cinco pessoas Né? E teve as portagens Gasolina Vai ter alguns gastos aí E aí, no finalzinho do vídeo Eu passo o quanto deu pra cada um Tá bem? Galera, acabei de chegar do passeio em casa E olha A bota tá assim Não sei se vai dar pra usar de novo Olha Completamente solto o solado Isso é porque eu já tentei colar Não só atrás Mas na frente também Pra quem me acompanha aqui mais tempo Viu que também no meu aniversário Eu fui pra ver E usei um saltinho da Primark Que eu usei só Porque eu comprei só pra isso Também soltou O solado E não só o solado Olha só a parte de dentro Que aconteceu com essa Gente, isso é um absurdo Sério Primark, pelo amor de Deus, né? Essa bota aqui Acho que foi 23 euros Se eu não me engano Já tá um lixo Jesus Gente Marratrilha é pesada mesmo Eu fui crer de calça jeans É isso? Cheio de areia De tomar banho Oi, amores Bom dia Já é o dia seguinte Vim contar pra vocês a volta A volta a gente veio devagarzinho Claro, sério A gente não conhece a estrada E aí a gente passou o tempo De vir entregar o carro Chegamos lá Tava tudo fechado O telefone deles não atendia O site não tinha Ensinando como proceder E aí tinha uma chave Uma caixa de chaves, né? Na porta Aí a gente pensou assim Cara, então eu vou botar a chave do carro Estacionar o carro aqui E botar a chave Só que não tinha câmera Então a gente ficou super preocupados, né? E pensamos A gente tentou ver um jeito assim Cara, será que a pessoa conseguia pegar a chave? E não conseguia Porque quando você coloca a chave Ela cai lá pra dentro da caixa Então a gente falou assim Cara, das duas umas Ou com certeza Eles vão cobrar uma diária a mais Porque a gente passou do horário Mas não tem nenhuma ligação perdida Eles não tem um e-mail Não tem nada Eles não tentaram entrar em contato Com a gente de jeito nenhum Ou Se a gente deixa aqui Pode ser E deixar a chave nessa caixa de chave E o carro aqui Pode ser que eles não cobram Essa segunda diária Mas se a gente levar pra casa Com certeza eles vão cobrar E aí, o que a gente faz? Deixar, vamos deixar aqui Porque já que tem uma chave Uma caixa escrita Que é pra deixar a chave Vamos deixar aqui Vamos deixar o carro estacionado aqui E amanhã a gente tenta entrar em contato de manhã Já que hoje eles não atendem E não conseguimos entrar em contato de jeito nenhum E é claro que demos uma pesquisada no Google Pra ver como proceder E aí deixamos o carro lá Colocamos a chave dentro da caixa Pegamos um bolt e viemos pra casa Moído, gente Cheguei em casa só Joguei tudo ali Tirei a roupa Tomei o banho Vou ver meus dentes dormir Mas a viagem foi incrível Foi inacreditável Eu estou fazendo todos os levantamentos dos valores Tudo direitinho pra passar pra vocês Depois eu vou passar pra vocês Vou falar pra vocês onde a gente alugou o carro Onde foi cada lugar O que a gente fez Como é que foi E como vocês já viram Foi perfeito Mas depois eu vou passar em relação a valores Que eu tô dizendo, tá bem? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixe de deixar o like Seu comentário que é super importante Com certeza vai ter gente comentando no vídeo Ai, por causa do vento Ai, porque o barulho de vento, gente É um vlog No meio de uma serra Na natureza Não tem como tirar o barulho do vento Até tentei amenizar na edição Mas tirar completamente, infelizmente, não É isso Não deixe de me seguir no Instagram Que lá eu tô postando tudo em tempo real Tá tendo altas fotos, gente Vocês não tem noção das fotos desse lugar Tá? Reels também Tô liberando bastante coisa lá no Instagram Então não deixe de me seguir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau